A Andar e Participações é uma empresa especializada em franquear, licenciar e vender marcas de sucesso, oferecendo baixo investimento e alta lucratividade para o investidor. Uma das nossas principais marcas é a Sobrancelha Express, especializada na beleza do olhar. Além do espaço diferenciado, os serviços e os profissionais buscam a excelência, levando em consideração todos os aspectos que influenciam o resultado do olhar, desde o formato do rosto até as tendências de moda. A Sobrancelha Express oferece serviços diferenciados, como o design de sobrancelhas, que é feito a partir do formato do seu rosto, o alongamento de cílios, alisamento de sobrancelhas, correção de falhas com rena e muito mais. Tudo isso dentro de um ambiente personalizado, aconchegante e com alta tecnologia. Para se tornar um franqueado da Sobrancelha Express, o investimento inicial para abrir uma unidade é a partir de R$ 40 mil. Este valor é para uma unidade básica de 40 metros quadrados e está incluso a taxa de franquia, a decoração personalizada da marca, material gráfico, insumos e mobiliário padrão para três poltronas de atendimento. Você recebe apoio e suporte desde a busca do ponto até a operação do dia a dia. A andar e participações conta com uma equipe inteiramente capacitada para te ajudar no que for preciso. O Departamento de Implantação está aqui para auxiliar em todo o processo de adaptação e abertura da sua unidade, sem contar a escolha do ponto, contratação de mão de obra, inauguração e gestão da sua unidade. A partir da sua inauguração, a equipe de Relações Públicas vai estar em contato constante para te ajudar em todas as ações. Quer saber mais como funciona o dia a dia de uma franquia? Após fazer a pré-reserva da região e tornar-se um franqueado, agende o Andar e Day na sede da Andar e Participações e conheça todos os departamentos que estão disponíveis para te dar todo o suporte necessário. Com o nosso know-how e a sua dedicação, temos certeza que a sua unidade da Sobrancelha Express será um sucesso. Aproveite essa oportunidade e torne-se um franqueado. Faça hoje mesmo a pré-reserva da sua região. Aproveite essa oportunidade e torne-se um franqueado. Aproveite essa oportunidade e torne-se um franqueado.